Ser Amável É saber estar, é saber sorrir, saber contentar e saber servir Ser Amável é tão agradável, é tão agradável, ser amável Ser Amável é tão agradável, é tão agradável, ser amável Saber respeitar, saber conviver, saber esperar e saber viver Saber respeitar, saber conviver, saber esperar e saber viver Ser amável é tão agradável, é tão agradável, ser amável Ser amável é tão agradável, é tão agradável, ser amável É tão agradável, o refrão diz, ser amável é ser feliz É tão agradável, o refrão diz, ser amável é ser feliz Ser amável é tão agradável, é tão agradável, ser amável Ser amável, leitão agradável Ser amável Ser amável, leitão agradável Ser amável